Novembro mal começou e o clima de final de ano vem chegando assim, devagarzinho. Dessa vez, é a Netflix que começa a contagem regressiva para o Natal com o filme Deixa a Neve Cair, que estreia nesta sexta-feira. Na comédia romântica, uma rara nevasca atinge uma pequena cidade na noite de Natal, colocando as amizades e os amores de um grupo de jovens à prova. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?